Música 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 Júre-húmne-bá, dê-hê. . . . Música Tu me amai díe échá, duro a boca daquina. Tu me amai díe échá, turo a boca daquina. Tu me amai díe échá, duro a boca daquina. As pessoas que estão aqui passando, como elas que estão? Como elas que estão aqui? Todas as pessoas que estão aqui, como elas que estão aqui, elas que estão aqui? Amém 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 Amém